Perguntinha de prova, caiu na prova Já vi que é isso O que é isso? Processo estiloide da una Processo estiloide da una Bom, posse anatômico Então esse é o osso do antebraço Osso do antebraço Rádio E una Rádio e una Quando a una é completinha, doida Quando a una termina aqui Na diáfise do rádio É cavalo Aqui, una completa Foi, una Trofeadinha e cavalo Posso anatômico O animal olhando pra lá O rádio fica cranial O rádio tem que ficar na frente A una fica atrás, caudal E lateral Ou seja, se eu colocar o meu antebraço direito O rádio está na frente A una está atrás, tudo bem Só que a una está medialmente Voltando para o meio É só você pegar e você vê A una está mais desse lado esquerdo Está mais desse lado esquerdo Está voltado medialmente Não pode Ela tem que ser lateral Vamos botar aqui então O meu antebraço Esquerdo Tudo bem O rádio está na frente O rádio está na frente A una está caudal e lateral Está para fora Tem que ser para fora A una tem que ser para fora Então isso aqui é um rádio E a una do boi Do lado esquerdo Se ele estivesse desse lado Se ele estivesse desse lado aqui Se a una estivesse desse lado Seria lado direito Ok Então é só você pegando O senhor lendo E vai se trotzdem E vai se��라고 Entenderam isso gente? Sim Bom então vamos lá Alguém vai ler Isso vai ler para mim? Cavidade de glenoide A cavidade de glenoide É aquela medial Essa é a maior É a cavidade glenoide Essa maneira, o maior sombra, ela fica medialmente, cavidade glenóide, faça articular o meral do lado esquerdo, a menorzinha, faça articular o meral da esquerda, cavidade glenóide medialmente o menor. Tuberosidade radial? Tuberosidade do rádio, aqui na frente do rádio, aí você vai ver não, essa tuberosidade aqui, tuberosidade radial. Olécrano? Olécrano, gente, isso aqui não é fossa do olécrano, então olécrano, encaixa na água, vai do mesmo animal, né? Fossa do olécrano, tudo aqui é olécrano, e vai lá na fossa do olécrano que usa. Tuberosidade do olécrano? Tudo aqui é olécrano, aqui em cima, tuberosidade do olécrano. Olécrano é tudo. Tuberosidade do olécrano. Processo ancona? Processo ancona, essa pontinha. Incisura semilunar? Incisura semilunar, né gente? É meia lua aqui, incisura semilunar. Faça articular do carpo? Toda essa região aqui embaixo, vai com o quê? Os ossinhos do carpo. Faça articular do carpo. Processo estilóide da 1. Processo estilóide da 1, essa pontinha aqui ó. Processo estilóide da 1. É o cavalo, esse olho dali vai falar, resquiço do processo estilóide. Processo estilóide da 1. É. Processo estilóide da 1. Então ali no get, ele vai falar, resquiço do processo estilóide da 1. Processo estilóide do rádio. É que você vê aqui, né gente. Acho que nem vai ser. Processo estilóide do rádio. Processo estilóide da 1. Processo estilóide do rádio. A massa articular do carbo, essa parte branquinha. O que mais? Espaço interóxico. Entre o radial 1 você vai ter esse espaço aqui, o espaço entre os ossos. Espaço interóxico. Aqui também tem, o espaço interóxico. Forame nutricio. O que mais que pede? Isso é difícil de achar. A gente não achou isso, pelo menos na outra mesma não. O que é? Forame nutricio. Não, aqui tem um outro. A gente entendeu, forame nutricio. Forame nutricio. Forame nutricio. Forame nutricio. Forame nutricio. Qualquer furinho no osso. Aqui não, isso aqui foi furadeira, tá gente? Qualquer furinho no osso é o forame nutricio. Aqui dá pra ver bem esse daqui. Forame nutricio, lá no rádio. Vai entrar a artéria, vai lá no rádio. Que é massa. Tá igual que aqui acabou. Tá igual que aqui acabou. Tchau.